Música Vai trocar aqui? Cadê o vinho? Cadê o vinho? Música Olá, seguidores de O Liberal, a sexta-feira santa para os católicos de Belém começou às 7 da manhã com a saída da imagem do Senhor dos Passos da Basílica Santuário de Nazaré, em direção à igreja de Nossa Senhora das Mercês no bairro da Campina. O clima ameno ajuda a aliviar a caminhada que deve ter 3 horas de duração. Ao longo da procissão serão feitas 7 paradas que representam os passos de Jesus em direção ao Calvário. No final da procissão haverá o encontro com a imagem de Nossa Senhora das Dores. Mais detalhes em eoliberal.com Música 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 Cada parada, querido irmão, representa cada processo, cada momento que Jesus sofreu por nós. Sete passos. Jesus foi coroado, Jesus caiu, Jesus foi condenado. Tudo isso por cada um de nós. A Verônica está ali mostrando a face preciosa de Cristo que olha por cada um de nós, que se entregou por cada um de nós. Então cada vez que a Verônica canta pedindo que o Senhor tenha piedade de nós, ele mostra que a misericórdia maior que ele viveu, está vivendo neste dia, sexta-feira da agonia, sexta-feira santa, é tudo por nós. Esse é o significado desta procissão e de cada parada, querido irmão. Música 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 Música